Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Quem teve a canção da goiabeira Traz a lua do mato pra cheirar O cometa do porró-bodó Baiano e nas cores da cauda do babão Sansa e parto, areques e batutas Andaluzes gigante, coração E vem dançar Tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambebe sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambebe sem relevo No galope de Olinda pra Bahia E vem dançar É o arraia da limão Pra você! Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Quem teve a canção da goiabeira Traz a lua do mato pra cheirar O cometa da guitarra Baiana E nas cores da cauda do babão Sansa e parto, areques e batutas Andaluzes gigante, coração E sai do chão! Tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambebe sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Que tá no frevo Que tá no frevo que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambebe sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Vem, vem, vem! Bora dançar! E tem até no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambeiro e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambeiro e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Vem! Chega pra cá em São Lima Traz mais sucesso! Alô, coração! E a gente continua no clima do Arraial é limão, gente! Olha pro céu, meu amor Vê como o ano está lindo Olha pra aquele balão no ticô Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Simbora! Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão no ticô Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João A minha balão no ticô A minha balão no ticô Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor 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 Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor A piqueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta pra necessidade A piqueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta pra necessidade Dança é joaquim, pãozabé, luz com iaiá Dança é jajão com raqué e eu com sinhá Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver pai a voar A piqueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta pra necessidade A piqueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta pra necessidade Dança é joaquim, pãozabé, luz com iaiá Dança é jajão com raqué e eu com sinhá Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver pai a voar Vamos, gente, arrasta pra necessidade Eu sonquei que estava em Moscou Dançando pacote, Rusta, boate, coceco Eu sonquei que estava em Moscou Dançando pacote, Rusta, boate, coceco Parecia até um freio Daquele caí, não cai 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 Na danção do coçaco não fica coçaco, bora É uma raiada, amor Ei, 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 ei Ontem eu sonhei que estava em buscou Dançando pagonos, a boate coçacou Eu sonhei que estava em buscou Dançando pagonos, a boate coçacou Parzinha até o freio, naquele cai, não cai Parzinha até o freio, naquele vai, não vai Parzinha até o freio, naquele cai, não cai Parzinha até o freio, naquele cai, não cai Entra a coçaco, coçaco, dança agora Na danção do coçaco não fica coçaco fora Entra a coçaco, coçaco, dança agora Na danção do coçaco não fica coçaco fora Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Que é o louco que vai ao céu em um balão Voa meu balão, na solidão desse luar Hoje é São João, nossa alegria é ver você cantar Chega meu povo que o balão já começou 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 Já começou e a festa continua Mandar um beijão especial pra todos os nossos fãs Espalhados por esse Nordeste, por esse Brasil afora Adivão! Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Simbora, Edson Lima, chamar essa galera pra dançar Vou arraiar da limão Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Aqui é o arraiar da limão Agora eu quero saber onde tu tá, neném? Pra dançar um forró comigo No arraiar da limão Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as pazes Tenho tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Saudade sai, me solta Tô aqui de volta pra meu bem beijar Estou aqui de novo junto ao meu povo Minha gente amiga Quem me conhece sabe Que eu detesto intriga Uma saudade enorme Come, deita e dorme no meu coração E médio indicado Pra quem tá errado é pedir perdão Vem! Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as pazes Tenho tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Saudade sai, me solta Tô aqui de volta pra meu bem beijar Por uma briga à toa Quanta coisa boa A gente está perdendo Sertão em noite branca O dia amanhecendo Nossa conversa linda Tem segredo ainda Para um século a mais Não é pra nos gabar Mas não existe um par Como nós dois se faz Tem não! Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as pazes Tenho tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Eu vim! Saudade sai, me solta Tô aqui de volta pra meu bem beijar Oh! Oh, neném! Chega pra cá Vim dançar comigo Na raia da limão, vem! E eu não vou A ver de chegar Simba! Aproveita gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a paia boa Vamos te aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a paia boa Vamos te aproveitar No resfulingo desse pole Não é mole Todo mundo aqui se pole Com o seu resfulinha E o sanconeiro que não só faz resfulingo Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar Bora dançar É o arraia da limão Aproveita gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a paia boa Vamos gente aproveitar Do resfulingo desse pole Não é mole Todo mundo aqui se pole Com o seu resfulingar E o sanconeiro que não só faz resfulingo Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar Vai! Oh forró pra toda essa gente É o arraia da limão Pra você Toca, sanconeiro Tem mais uma Uh! Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Carrear com mais de mil Ver os velhos a tirar de canadê E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Carrear com mais de mil Ver os velhos a tirar de canadê A moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a meninada a brincar de ané Bambô e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem mochada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Carrear com mais de mil Ver os velhos a tirar de canadê E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Vai! Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Carrear com mais de mil Ver os velhos a tirar de canadê E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Puxa e bora dançar Puxa a menina pra dançar Seu caro Arrasta a chinela Oi! Eita canção maravilhosa Vamos lançar! Arraia da limão Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no lar O tempo duro não liga O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e ir pra trás ainda mais Pra ser feliz de um lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Bora com a rosa, Edson Lima! Vamos embora, Edson Lima! Aqui é a sua alegria Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no lar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz de um lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar A próxima! Limão! O cornel! Lelê! 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 É só ligue! Lelê! Lelê! Ele é proibido cochilar O farró daqui é melhor que o teu O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta pó É animado, ninguém cochila Chega para as filas pra dançar E na entrada está escrita Proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar É demais A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar Sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar Ele leu na entrada Que é proibido cochilar 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 Tá avisado, viu? No arraia da limão É proibido cochilar Tem um segredo, menina cadença Entro no peito que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente chava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto me amou e me beijou como ninguém E que flutuou nos braços, entrou nos planos E nossos segredos confidenciamos sem restar Eu tenho um segredo menina cadê tudo bem Que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente chava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto me amou e me beijou como ninguém E que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos E nossos segredos confidenciamos Bora cantar E a galera canta assim, vem! Lá, lá-ia-lá-ia, lá-ia-lá-ia, lá-ia-lá-ia Lá, lá-ia-lá-ia, lá-ia-lá-ia, lá-ia-lá-ia Eu amo A irmã gemeu no tronco do Jurema A irmã gemeu no tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, moreno, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, moreno, que vai se acabar? Você bem sabe que a irmã quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo, meu benzinho pra esse amor se acabar Vem, moreno Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Eu disse, a irmã gemeu no tronco do Jurema A irmã gemeu no tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, moreno, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, moreno, que vai se acabar? Você bem sabe que a irmã quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo, meu benzinho pra esse amor se acabar Vem, moreno Vem, me beijar Vem, me beijar No tronco do Jurema, no tronco do Jurema E gritava A, E, E, I, O, U, Y, Lone Eu fiquei sabendo que até uma tal do Sebastiana vai vir pra Real da Limão Bora dançar, Sebastiana Convidei a Comar Sebastiana pra dançar e chachá na Paraíba Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba E gritava A, E, I, O, U, Y, Lone Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso Segurei Bastiana pelo braço e gritei Não faça sujeiro Chachá desquentou na gafieira Sebastiana não deu mais fracasso E gritava A, E, I, O, U, Y, Lone E gritava A, E, I, O, U, Y, Lone E gritava A, E, I, O, U, Y, Lone E gritava A, E, I, O, U, Y, Lone Bora dançar, meninos É o Arraiá da Limão pra vocês Simbora dançar É o Arraiá da Limão Esse ano a gente mata essa saudade Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sobre o luar do sertão Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sobre o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando um balão Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso do sertão Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sobre o luar do serpão Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sobre o luar do serpão Meninos brincando de roda, velhos soltando um balão Moços em volta a fogueira, brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos, eita, saltoso sertão, aiá Pra dançar bem coladinho, agarradinho, beijar na boca É o Arraiá da Limão Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Que a sossega coração, que esse amor renascerá Vai se despediu de mim Vai se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebe água e foi-se embora E a festa continua É o Arraiá da Limão Já chegou contando as horas, bebe água e foi-se embora E a festa continua Esqueda Morininha Esqueda Morininha Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueda Morininha Esqueda Morininha Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueda Morininha É só alegria É só alegria Tem uma fogueira Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, meu não Meu São João, meu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Tamei a faca no tronco da panadeira Não gostei da brincadeira Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou Vem! Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, meu não Meu São João, meu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da panadeira Não gostei da brincadeira Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você De amor perdido Coração ferido Por meu bem querer De amor perdido Coração ferido Por meu bem querer Agora minha tristeza Mandei embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos embora Apela pra Santo Antônio Festejar o matrimônio Que São João mandou Agora minha tristeza Mandei embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos embora Apela pra Santo Antônio Festejar o matrimônio Que São João mandou Alô coração Se bora em mão Esse é o nosso arraia Tem mais um Assim bora dançar Esse é o arraia da limão Já é madrugada E até agora Nada meu bem Não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor Ai se eu pudesse Eu saia chorando Pela rua Gritando Cadê São João Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Já que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem que tanto eu queria Vem, chama a menina Pra dançar Seu cabra Já é madrugada E até agora Nada, meu bem Não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor Ai se eu pudesse Eu saia chorando Pelas ruas Gritando Cadê São João Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira Se pra minha noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem que tanto eu queria Simbora arrastar a chinela No Arraia da Limã Vem! Já é madrugada E não vem que tanto eu queria E não vem que tanto eu queria